É ruim ser o primeiro eliminado, né? É. Mas você aproveitou. Aproveitei, claro. Foi bem tenso, né? Como todo mundo assistiu. Valeu demais. Realizei um grande sonho. Tô feliz. E é isso. Aí, cabeça erguida. E olha, você era bem ligada no jogo. Porque você mesmo desconfiou que podia ser um paredão falso, né? Como é que você ficava ligada assim? Você sonhou? Eu sonhei, só que eu achava que era coisa da minha cabeça. Porque eu queria tanto que fosse falso. Aí eu disse, será que eu tô colocando coisa na minha cabeça? Porque eu tô sonhando, né? O porra dizer que eu sou doia. É, e o primeiro paredão pra ser falso... É difícil, né? É, então. Aí eu pensava, mas não tem como ser falso, porque é o primeiro paredão. Eu acho que estou colocando coisa na minha cabeça. Só que eu sonhei, eu deitava numa cama, era tudo preto, e vinha esse sentimento de esse paredão é falso. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu falava pra domitila. Aí eu falava assim, amiga, será que é falso mesmo? Será que esse paredão é falso mesmo? Aí ela falava assim, não, mulher, não tem nem perigo de ser falso, que é o primeiro do seu quero. Não, mulher, mas eu tô tentando ser positiva. Não, concorda comigo, por favor. Ela concorda com tudo, menos com a Marília, eu não concordo com tudo. É uma sacanagem, é verdade. Cara, mas é doido isso, né? Mas eu vou te falar, temos muitos relatos de Big Brothers que sonham muito dentro da casa. Você sonhava muito? Sonhava muito. Galera, sonha muito, porque acho que a gente fica tão cheio de coisa na cabeça, né? Formação. E aí você sonha muito, mas sonhar com o futuro realmente é diferenciado, Marília. É muito bom. Já pode sonhar com os números da Omega Center. Né? E é uma maneira de também se dar uma viajada, sair um pouco da casa, né? Sonhando. No momento você se livra um pouco dali. Pois é. Da tensão. Da tensão, é. Agora, você era uma pipoca gourmet, né? Vamos dizer assim, você já tinha vários seguidores. Seu marido saiu do trabalho pra cuidar das suas redes. Sim. Como é que foi, como é que vai ser agora, você acha, pós-BBB, que você era uma pipoca gourmet, agora tu já é uma camarotezona. Tá, um up, deu um up. Um vipão. Tá um vipão? Vipão. Ah, deu um up, já consegue. Umas pulas, um negócio. Ah, já dá pra coisar, né? Um pouquinho, se fazer um barulhinho, né? Não, é claro. Qual a expectativa dos novos fãs aí que entraram com o BBB? Ai, a expectativa é grande pra dar o meu melhor, pra continuar o meu propósito de vida, transformando, ajudando as pessoas, levando alegria, força, motivação e, claro, muita maquiagem, né? Boa. Exatamente. E você já, inclusive, postou algumas coisas sobre paparazzis, né? Ai, como é que tá essa vida de celebridade? Menina, você acredita que eu tomei um susto? Que eu digo, será que ele tá tirando foto minha mesmo? Até olhou pro lado, onde tinha alguém. Gente, eu tô achando isso aqui meio estranho, até que teve uma foto que eu saí com a cabeça meio baixa, assim, eu não estou acostumada, mas a próxima vez estarei fazendo close. É, porque Ana Clara, você vê que só sai bem nas fotos de paparazzi, porque ela já tá, ela vê a lente de longe, ela já... Ela já tá pronta. Não tem foto de paparazzi em mim, amiga. Pode acreditar. Vamos resolver isso. Não, não tem, não tem. Graças a Deus, quem sabe de onde eu estou, onde eu estou, onde estarei, nem o câmera, viu? Ele ficou nervoso. Olha só, a Marília é dessa, gente. Tem que falar, ela fala. Bota a boca no mundo mesmo. É isso aí, ó, mesmo que o número de decibéis às vezes ultrapasse um pouco o limite, mas quer saber? Ela não é a única, viu? É pouca coisa, é pouca coisa, gente. Tirem os cristais da sala, coloquem uns algodõezinhos nos ouvidos, porque o Grito da Cabrita tá um. Tô precisando do Grito da Cabrita. Começou a brincadeira! O que é que fica gritando? A minha empoca vai piar! Oh, 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 oh! Estão ficando loucas! Para com isso, gente, que loucura! Que porra é essa, gente? É tortura? A gente pode gritar aqui, né? Ninguém escuta. Você não fica rouca? Às vezes. Ai, cara, olha o amor. Faz de novo, às vezes. Fala de novo. Às vezes. Olha, cara, isso é uma música. Às vezes. Às vezes dá uma arranhada. Igual quando eu saí da casa. Fiquei um pouco coisada. Seu marido às vezes fala, ah, ela ficou um pouco coisada. Não, ele já acostumou. É, já acostumou. É o seu tomzinho de voz. É, mas... É o seu jantar. Ai, para com essa parada. Gente, pelo amor de Deus. Olha o meu pai. Essa voz é sua? Não, acho que não. Não, não. É algum meme que eles pegaram. Não, pelo amor... Pegaram da internet. É uma cabrita assim também, né? Tão, 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 não. Não, isso não é cabrita de verdade. Não, isso daí eu digo que eu gritando. É que a gente está na base da cadeia alimentar. Os programas, já passaram tantos programas, entendeu? Desde a eliminação deles, a gente está indo no limbo. No limbo.